Me mexo Me vejo Me solto Me sinto Me abraço Me brilho Me entendo Me espando Me vejo Me amo Me sinto Me abraço Me brilho Me espero Me entrego Me deixo Me escuto Me inspiro Me mexo Me levo Me joga Me morro Me danço Me vivo Me racho Me crio Me ouço Me amo Me vivo Me gato Me cego Me desco Me gruto Me amo Me penso Me ouço Me entendo Me esplando Me soco Me sinto Me levo Me jogo Me morro Me amo Me abraço Me brilho Me espero Me entrego Me deixo Me escuto Me inspiro Me mexo Me abraço Me brilho Me esparo Me entrego Me deixo Me escuto Me inspiro Me medo Me jogo Me movo Me amo Me vivo Me gato Me sigo Me pego Me cudo Me amo Me penso Me ouço Me entendo Me escudo Me solto Me sinto Me levo Me jogo Me montre Me amo Me abraço Me brilho Me espergo Me pego Me deixo Me escudo Me suspiro Me mexo Vista sua pele com a leveza do novo Todo Dia Flor de Lis. Natura Todo Dia. Vista sua pele. Viva seu corpo.